A doutora Tatiana Cunha celebrou seu aniversário em grande estilo com a presença de amigos, familiares e colegas de trabalho. E você confere tudo agora, essa festa que aconteceu no Nasa Parque. Uma festa linda para comemorar uma data especial, o aniversário da médica endocrinologista Tatiana Cunha. O evento foi realizado no Nasa Parque e contou com a animação de Zé Geral e Marlon Maciel e Grupo. É uma data muito mais que uma comemoração, porque reúne parentes, reúne os amigos mais próximos, as pessoas que diretamente ou indiretamente fazem parte das nossas vidas. E realmente sempre isso nos traz um conforto a mais no coração, preserva essa energia que flui da mais pura essência para preservar essa unidade familiar e esse espírito de fraternidade. Isso é que nos tem movido nesses anos e anos e esperamos enfrentar mais para frente outros tantos para comemorarmos juntos e celebrarmos mais um aniversário da minha amada filha Tatiana. O chão dos velhos tempos Aqueles que na primeira nota Família e os amigos, todos com um sentimento em comum, o carinho e a admiração por essa grande mulher. Eu quero desejar toda a felicidade para minha mãe, que ela continue essa mulher guerreira, dedicada, inteligente e parceira para todas as horas, que está sempre comigo em todos os momentos, tanto em casa como no trabalho, minha parceira para a vida toda. Doutora Tatiana, que a senhora continue tendo esse brilho próprio, esse carisma, essa pessoa maravilhosa que a senhora é, amiga dos amigos, super companheira e essa pessoa empreendedora no teu profissionalismo. Um grande abraço e felicidades eternas para a senhora. Aqueles que na primeira nota Tão grito arrancava Realmente, eu admiro muito a Tatiana. Eu fui convidado hoje para o aniversário, não poderia, estava muito longe. Nós estávamos lá em Peru, lá para baixo e viemos correndo para estar aqui para dar um abraço da Tatiana, um abraço da família. Lembrar dos amigos, dos familiares que estão aqui. Realmente, Tatiana, um beijo grande para você. Obrigado. Você cada dia nos surpreende. A doutora Tatiana é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito atenciosa, que faz a gente se sentir especial. Então, eu desejo para ela, nesse dia dela, que todas as bênçãos que ela possa desejar que Deus derrame sobre a família dela, pois é tudo que ela merece. A felicidade da aniversariante estava estampada em seu rosto. Afinal de contas, o melhor presente é o amor e o carinho de todos os convidados. Muito bom, muito bom. Eu sempre costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu nasci com o gem da felicidade. Mas, num dia como hoje, que eu consegui reunir parte de pessoas que me são muito queridas, de meu convívio, aí sim eu vejo que esse meu gem flui. Esse meu gem se emociona com a presença de todos. Do passado para esse amigo meu O buffet foi do Gramé, o menu da chefe Adriana Torres, que inovou com um cadáver de dar água na boca. Agradeço a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net E lembro que você pode compartilhar essas e outras matérias com seus amigos. Obrigado e até mais. Agradeço a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net www.eventostv.net